Durante reunião extraordinária nesta quarta-feira, transmitida pela Rede Alésbio em Ambiente Virtual, foram votados projetos de lei de autoria de deputados da Casa. Quatro projetos tiveram suas proposituras aprovadas durante a sessão extraordinária, presidida pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa. O PL 146, de autoria da deputada Alice Brandão, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse no Estado, já estava com o seu mérito aprovado, faltando só uma emenda do Congresso de Comissões, aprovada nesta sessão. A deputada Alice Brandão agradeceu o empenho dos colegas. Eu quero agradecer ao deputado Jorge do Carmo, ao deputado Maurici, por terem ajudado a fortalecer esse projeto. Dr. Jorge do Carmo, principalmente, que é uma pessoa que é ligada a esse segmento de habitação, isso inclusive foi provado ontem pelas lideranças que estavam presentes na nossa audiência pública. Agradecer, em especial, a deputada professora Bebel, que foi uma pessoa presente em todos os momentos de dificuldade, não só nesse caso, como em outras situações também, me ajudou muito nessa casa. Agradecer ao deputado Campos Machado, que é um tribuno, uma pessoa clássica daqui da casa, um homem que já há quantos anos está aqui, e que nunca me deixou, sabe, ao relento. Ele sempre procurou me ajudar em diversas situações. Até porque eu não tenho constrangimento de contar a minha história, eu não tenho constrangimento de dizer todas as coisas que eu fiz, né? Eu já fui operária de fábrica, já fui cerveja de escola, já fui telefonista. Então, é muito importante, inclusive para o espírito da minha mãe, que hoje, dia 9 de junho, eu esteja tendo esse resultado na minha vida. Eu estou falando com dificuldade, porque ao mesmo tempo estou chorando. Quero agradecer também a deputados que são de outros segmentos políticos, deputado Estevão Galvão, deputado Engler, deputado Rafael Silva, eles não são da oposição, mas são pessoas que pelo menos entenderam a minha história e a minha verdade. O deputado Jorge do Carmo é coautor do projeto e também agradeceu o apoio de cada parlamentar que votou a favor do PL. Dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder ter tido hoje o apoio de cada deputada e cada deputado. Acho que aqui o parlamento é para isso, o parlamento não é para a gente disputar, brigar. A disputa política é necessária, ela faz parte, mas nós temos que ter coerência, respeitando as divergências, respeitando as ideologias, mas nós temos que ter sempre coerência. Então, os projetos de deputado aqui sempre tivemos consenso, procuramos ter consenso para aprovar. Eu já aprovei um primeiro projeto meu, esse ano aprovamos esse. Já ganhei o ano, já ganhei o ano aprovando esse projeto por conta da importância e da necessidade e do momento crítico que estamos passando. Eu quero cumprimentar a cada deputada, a cada deputado por ter votado a favor ou votado contrário, mas permitido que com o coro ele fosse aprovado definitivamente hoje. Outro projeto aprovado foi do deputado Ricardo Madalena, o 119 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Sem dúvida nenhuma, o parlamento demonstra aprovando este projeto de suma importância para a população do estado de São Paulo, porque hoje o que voga é a vacina no braço, a vacina no braço e a comida no prato, essa que é a verdade. Isso nós estamos fazendo com muita responsabilidade o parlamento de São Paulo, mesmo sendo um projeto facultativo e autorizativo, mas de suma importância, se amanhã nós não identificarmos recurso no Caixa do Estado de São Paulo, no governo de São Paulo, pois está se prevendo um déficit de 10 bilhões de reais. E o parlamento no ano passado deu a sua colaboração com 320 milhões de reais que nós identificamos através de economia dos nossos salários, verbas de gabinete e demais sucessivamente que nós identificamos aqui no parlamento e conseguimos reverter esse recurso para a pandemia. E se houver necessidade, o governo vai ter esse Caixa que identificou da nossa aprovação na data de hoje. Eu fiquei até emocionado aqui de ver a Leci. Parabéns, Leci. Parabéns ao Maurici. Parabéns ao doutor Jorge. E não vou ficar nominando aqui porque a gente vai esquecer de alguém, mas estou muito feliz de coração pela compreensão dos pares na data de hoje. Os outros dois projetos aprovados foram o 584 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, que inclui a cláusula nos contratos de adesão aos serviços de telefonia fixa, móvel e de banda larga móvel. E o 631 de 2020, de autoria da deputada Isapena, com a parceria das deputadas Patrícia Bezerra e Marina Elou, que institui o Programa de Proteção à Polícia Civil Gestante. Agora, os projetos de lei ainda precisam ser sancionados pelo governador para virar lei.